Minha história com a TV Cultura é um pouco diferente dos demais, ela começou para ser de apenas um dia, exatamente um dia. O Adriano Alves Oliveira me convidou para trabalhar no primeiro dia, dia 31 de dezembro do ano de 2000. E naquele dia então, quando a TV Cultura entrou no ar às 9 horas e 16 minutos daquele sábado, se inaugurou um novo marco na história de Montenegro, do qual eu tive a satisfação, o prazer, a alegria de ter participado das várias fases da TV Cultura. Por isso eu tenho, poderia dizer aqui, inúmeros fatos que passaram pela bancada e pelas luzes da TV Cultura nas entrevistas que fizemos, nos contatos que fizemos. Eu posso dizer que Montenegro se tornou uma outra cidade depois da TV Cultura. Ela passou a ser o espelho do reflexo do que acontecia na nossa cidade. Desde as questões sociais, os problemas que tínhamos, dos acontecimentos que tivemos. Na época com muita dificuldade, hoje temos uma estrutura fantástica, mas na época tudo era novidade. Tanto para nós que aceitamos o desafio em trabalhar naquele momento, mas por uma aventura. E a cidade comprou isso. A comunidade de Montenegro teve com a TV Cultura uma parceira de trabalho, onde ele sabia que ligando ali no Jornal do Meio Dia ou ligando no Jornal da Sete, ele estaria no Jornal da Sete da época, é isso mesmo. Ele sabia o que acontecia na cidade. Isso era marcante, foi marcante. E enfim, através de outros propósitos e outros objetivos, se perdeu um pouco isso com o tempo. Mas a cidade teve essa marca, essa garantia na TV Cultura. Bastava ligar o seu televisor e sabia o que estava acontecendo. A frase fantástica que eu posso resumir disso era Aqui você se vê na TV. Essa frase vai ficar por muito e muito tempo. Que bom que a TV Cultura. Parabéns a toda a equipe que está aí. Eu tenho com muito orgulho que participei dessa história, nas várias fases que ela teve. E destaco por último as grandes coberturas eleitorais que fizemos. Nós estamos narrando aqui passo a passo da história das aberturas de urnas e contagem de votos até então a finalização lançando quem eram os deputados da região que conseguiram vaga na Assembleia Legislativa ou até quem foi o prefeito escolhido de nossa cidade. Que bom que a TV Cultura existe. Um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto